Abertura Olá, boa tarde. Já sabia, já sabia que estava à nossa espera. E temos o quê? Duas maravilhosas entradas, que são as equipas. Uma delas já está aqui, a Isabel e a Telma. Olá. Olá. Como estão as meninas? Bem dispostas? Sim. Depois temos também um prato principal, que é naturalmente a receita lá de casa, e como sobremesa, 200 euros. 200 euros, que as meninas já ganharam no programa passado. Foi bom? Exatamente. Foi muito bom. Tudo com um grande sorriso. E agora as meninas que vêm aí, serão meninas, meninos? Olha, para já posso dizer que são duas meninas. Duas meninas, que se chamam Celeste e Cristina, e que são de pedroso. Entra e faz favor, meninas. Olá. Ah, estão tão jeitosas. Obrigada. Tudo bem. O Justo já deve ter dito que vocês chegam aqui, dão beijinhos ao malato e ao malato. E como não gostam nada. Podem chegar à frente, podem chegar à frente. Então contem-me lá. Quem é a cozinha? Para quem é que cozinha? Para a família. Para a família? Para a minha prova, que são cinco. Cinco filhos? Não. Três filhos, mais um marido. Três filhos. E o Gaspar, que é meu gato? E que idade têm eles? 23, 18, 13. Ah, pronto. Ok. Ainda estão todos em casa da mãe e dos pais, até que Deus queira, não é? E o Gaspar, tem que idade? O Gaspar tem sete anos. Tem sete anos. Muito bem. Mas ele come comida caseira ou...? Ele come ração, mas preferencialmente. Mas claro. E a Cristina, como é que é a sua vida? Agora sozinha. As filhotas já abandonaram o ninguinho. Já foram, não é? Já estão casadas? Têm netos? Têm um. Têm um neto. E vem outro a caminho, se Deus quiser, daqui a um mês e meio. E vieram aqui tentar acabar com essas meninas aí, não é? Não, divertir-nos. É? Não queremos acabar com ninguém, mas queremos o lugarzinho dela. Ai, não, mas claro. Muito bem. Então, têm aqui uma bancada toda linda e maravilhosa. Podem, por favor... Obrigada. Chegar aí a essa bancada. Pronto, temos o baile armado. Vai ser espetacular. Até às notícias da UMA, aqui na RTP, vamos cozinhar as receitas lá de casa. Panados de peru com maionese. Quem manda é a Maria Rosa de Porto Salvo. Olá, Porto Salvo. Olá, sou a Maria Rosa e sou de Porto Salvo. Venho explicar a minha receita de panados de peru com maionese. Tempero os vivos de peru com sal, pimenta, alho em pó e bastante limão. Deixar uns minutos a marinar. Entretanto, comece a fazer a maionese. Com a varinha mágica, triture um ovo, um dente de alho e um pouco de limão. Acrescente a azeite até ficar com a consistência de maionese. Tempere com sal e pimenta. Agora, pode passar os vivos de farinha, ovo e pão ralado. Frita em óleo. Acompanhe com palitos de legumes para molhar na maionese. Pode cortar cenoura, aipo, beterraba, nabo e pepino. Têm que ser cortados todos no mesmo tamanho. Boa sorte aos concorrentes e um beijinho ao malado. Não, eu acho maravilhoso porque toda a gente... Agora, mandem lá beijinhos, vá lá beijinhos. Ah, muito bem. Maria Rosa, muito obrigado pelos teus beijinhos. Eu também vivi praticamente toda a minha vida em Porto de Salve, portanto já lá fui muito feliz. E mando também um abraço e um beijinho para as pessoas de Porto de Salve. A receitinha lá de casa, então, são panados de parados, porque eles estão aí parados. Parados de peru com maionese. O que é que acharam, meninas? Nunca fiz maionese na vida. Nunca fiz maionese na vida. Maionese, eu já fiz tanta maionese na minha vida e também já naveguei na maionese muitas vezes. Jeitosas, como é? Nunca fiz maionese. Já ouvi fazer. Eu nunca ouvi. Para tudo, quatro mulheres dentro do estúdio que nunca fizeram maionese. Não, eu já fiz, não fiz esta receita. Muito bem. Então, já têm à vossa frente os cabazes, não é? Com tudo aquilo que é preciso para fazer, podem inventar um bocadinho se quiserem, para fazerem os panados de peru com maionese. E vamos pedir, posso pedir às meninas que são novas, para vermos quem é que vai cozinhar em primeiro lugar. Será que é a Celeste? Deixa-me ver. É a Celeste. É a Celeste. Portanto, a Celeste cozinha em primeiro lugar e a Cristina vem aqui para o topo da bancada. Está bem? Meninas, Isabel ou Telma, vamos lá. Uma de vocês. Vamos lá ver, vamos lá ver. Telma. Telma. Muito bem. Então, é a Telma que vai cozinhar e a Isabel que pode ocupar o seu lugar aqui. Portanto, magníficos panados de peru com maionese. Hoje, quem está é o chefe Rodrigo. Ele depois vai, daqui a 30 minutos, avaliar o resultado disso. Ok? Tio Malat, de vez em quando, também hoje dedica um bocadinho. Mas isso não é para se dizer. Preparadas? Sim. Em 3, 2, 1, cozinha. Então vai, Telma. Vamos lá. Olha, os bifinhos. Vamos lá. Queremos saber tudo a vosso respeito. Empresária de quê, Cristina? É uma empresa de produtos técnicos. O meu marido e o meu irmão fazem as vendas. Eu estou na parte burocática toda, tomo conta da empresa há 18 anos. E é de quê? Ligas de soldadura especial. Ah, liga. E hoje, as únicas ligas que uso às vezes, tem dia. Equipamentos também. São umas ligas. Estou a brincar. O que é que aquela menina está a fazer? Está-me a estragar a cozinha. Mas o que é isto? Ah, muito bem. Só estou a tentar. Estou a brincar. Sabe que isto deve mexer na cozinha. Não está cheio. Ah, mas não me faz mal. Pode mexer na minha cozinha à vontade, que eu não me importe. Isto deve mexer na cozinha. Vamos lá. Isto já está. Agora, vão começar por fazer a Mainense. É isso? Não, temperar primeiro. Temprar primeiro os bifes. Como é que costumam temperar os bifinhos lá em casa? Eu tempero com alho em pó, limão e sal. Eu uso o alho normal. O estudo de laranja. Picadinho, bem picadinho. Laranja? Não, mas põe o laranja no tempero do limão. Olha, põe primeiro o sal, depois o alho. Vai já pôr o limão? Já. É que assim o sal da retia mais. Onde é que está o lixo? Aqui, deste lado? Deste lado. Vamos buscar os alhos. Deste faz o quê? Cabeleireira, conceituadíssima. Diga, Celeste. Sério? Conceituadíssima. Ah, e tem a sua própria... Meu próprio cabeleireiro. É onde? É nos Carvalhos. É nos Carvalhos. Celeste Marques Cabeleireiro. Como é que se chama? Celeste Marques Cabeleireiro. Então, para todas as clientes... As minhas amigas de Lisboa. De Celeste Marques Cabeleireiros. Tem muitas aqui. Tem muitas amigas em Lisboa. Muito. Marina Cruz. Vai pôr. Isabel Queira Osval. Eu gosto tanto da Marina. Também gosto. Adoro. Olha, vira, 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 vira. Eu já fui tão feliz com a Marina Cruz, não é verdade, Marina? Sabem lá as pessoas. Já puseste sal? Já. Não queres pôr-me mais um metadinho? Deixa-me só ver como é que está. Depois retificamos o tempero se for necessário. Portanto, ou seja, isso já está. E pimenta também leva? Leva. Ah, não há alemãoinho? Quer dizer, essa também está. Isso é pimenta, não é? Isso já está. Não, isto é alho. Ah, e o alho também. Isso é alho? Ah, não, não, é alho. É alho em pó. Não, eu acho que não é. É, é, é. Eu acho que isto é pão ralado. Olha, eu dou o partito. Está aqui, pão ralado. Está o pão ralado. É mentira, é alho em pó. É que eu sem óculos não vejo. Não, não é, não é. Oh, Celeste, a pimenta está no cesto. Eu acho que tem pimenta no cesto daquela de molho. É alho ou a azeite. Já está. Já está? Pronto. Eu para casa não ponho pimenta, é muito raro. Só no peixinho é que eu ponho. Ah, mas eu gosto. Pimenta gosta de cal... E um segredo para o peixinho, sabes qual é? Qual é? Leite. É para filetes de pescara, por exemplo. Eu costumo fazer. Ah, Cristina. Cristina, ouve-me. Ah, é fácil. Olha aos cilhos, olha aos cilhos. 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 Olha, o maionese, não sei, está nas tuas mãos. É só um. Ah, era isso que eu queria perguntar. Pronto, obrigada. É só um, é só um relógio. Ai, obrigada. Só um relógio. Não, os meus filetinhos de polvo, as minhas filhas, dizem que não vão ao restaurante comer filetes de polvo, porque não há igualdade com eles. Como é que faz? Põe o polvo, normalmente. E depois o segredo está, na maneira como eu corto, eu pego na perninha do polvo e desenrolo a toda. Não corto só, mas desenrolo tudo. Eu também gosto de uma boa perninha desenrolada. Pois, e depois um bocadinho de sumo de limão, passar por ovo e pão ralado e está a andar. Está a andar. Com o custo, com um arrozinho com polvinho e pronto. Está feito. Aquelas tentáculos mais fininhos, aproveito e a cabeça aproveito, mas a cabeça não a come. Aproveito para o arroz e está feito. Ainda bem que tu sabes fazer maionese. Há quem põe o limão antes, há quem põe o limão depois. Isso agora. Olha, vê lá. Isso agora. Não, mas ela está habituada a fazer maionese. O que é que ela está a estragar? Usa uma colherinha de pau. Vai buscar uma colher de pau ali, Celeste? Não, não preciso. Já saiu o coisinho do limão? E agora? Agora quer saber? Agora preciso do azeite. Estou com muita curiosidade para saber como é que vai ser feita a maionese, que é para ir a correr ali àquele lado. Agora o que é que vão pôr ali? Azeite. Está ali em cima. É o óleo ou o azeite? Azeite, azeite. É, eu também preciso com o azeite. Na receita estava o óleo ou o azeite? Devagarinho. Vai. Olha, eu vou precisar de um tacho. Vamos lá, vamos lá ver essa maionese. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Celeste, confia. Ai, meu Deus. Thelma, o que é que está aqui? Então temos aqui o ovo. Não, não, quer ver, quer ver? Ovo. Vai, carregue lá. Assim? Está bom? Isso já não cola. Está. Eu acho que isso já não vai colar. Ah, meu Deus. Não. Não, 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 não. Isso já não vai colar. Não. Não sei. Digo eu. Digo eu. Não sei. Limão, alho. Isso é para os legumes, não é? Sim. Vamos lá ver, vamos lá ver como é que está do outro lado. Segura no copo, segura só. Vamos lá ver, ai, 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 ainda falta, ainda falta para entrar. Não mexas, amor. Como é que está essa maionese? Está ótima. Está espetáculo. Está ótimo. Está espetáculo. Agora temos é que, olha, puseste sal. Pus, mas vamos temperar agora. É, pois, ver o arredo fica a tempero. Ok. Deste lado, como é que está a maionese? Está bom, Celeste, não bastas mais os tragos. Ah, deixa estar, senão pode talhar. Sal. Muito bem. Olha, puseste, puseste limão. Eu tive. Um truque para a maionese é pô-la dentro do frigorífico. O frigorífico é o que nós vamos fazer. Mais limão. Faltam aqui qualquer coisa. Falta. Pimenta, já puseste? Não, vou pôr. Eu acho que na receita também tinha pimenta. Olha, vê se não há um moinho de pimenta ali. Agora tem que provar. Deste as mais... Eu não costumo pôr alho. Pois. Pois, mas há quem goste do alho, não é? A minha maionese, eu faço em alho. É mais suave, claro. Não ponhas muita pimenta, que é para não ficar... E achas que está a saber muito a alho? Acho. E só pus meio alho. Eu não posso provar, pai, não? Não, não, não. Pois. Quer dizer, a única forma, eu vou tirar aqui, a única forma de tirar o que é, é acrescentar o quê? Para tirar o sabor do alho, tem que se acrescentar mais coisas, não é? Não sei. Não sei. Sabe muito a alho? Vamos de caminho, provas, Cristina. Rabeim. É que há pessoas que gostam de maionese para saber a alho. Há pessoas que gostam de maionese alho. Eu gosto daquela manteiguinha de alho, por exemplo, na picanha. Eu também gosto, eu também gosto. Eu já me espelou. Muito bem, então o que é que falta? Vamos lá. Agora vamos partir os legumes em cubos e bater os ovos. E bater os ovos. Envolve mais os tifinhos. Dês quantas anos são? Dês são lá. Aquela água a ferver é para quê? É para os legumes. Então, e onde é que estão as legumes? Desliga. Quais são os legumes? Não é preciso desligar. Os legumes quais são? É cubos de cenoura, courgette, nabo e de raba. É de raba. Isto é pepino, não é courgette. Nós estamos de curar. Isto não é courgette. Ah, isto não é de courgette. Ah, isto não é courgette. Não. Então, e o que é que é isto? Já está tudo. Já está, por raba, o nabo. Cuidado, Celeste, para não tomar água. É o contrário. A luva, a luva. Na outra mão. E as meninas aqui deste lado? Está quase. A Maionese, sabes que está boa? Está. Está boa. E o sabor? E o sabor? Ah, alho, alho. Alho, alho, para desatar. Eu sou um alho, mas estou muito intenso. Isto tem que ser sempre assim. Exatamente, exato. Pois é. Pois pronto. 30 segundos para entrarem. Vai lá, 30 segundos para entrarem. Pois é. Pois é. Tem que ser indo. Se não, vai-se embora. Vai ser. Muito bem. Então, o Maionese já está. Já está. Agora, vamos aos legumes. Vamos lá ver. Vai buscar o raspador, Celeste. Vamos ver tempos. 20 minutos e 12 segundos. Dentro de 12 segundos podem entrar. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Entrem. Ok. Vamos lá. É, te fico ao tempero, Cristina. Bom, e agora já temos. Podem entrar. Já estão as duas. Então, contem-me lá. Está sim, com um pouco. Então, agora é temperar. O que é que falta aí? Tenha mais alho. Ah, pois, mas isso é o problema dali também. Pois, tem muito alho. Mas não está mal. Sim, mas tem aqui, não sei se juntando aqui um ovo, se acaba por... Já não sei, isso já é com vocês. Não sei o que é que achaste, Amel. Se calhar depois pode... Uma coisa é maionese de alho, outra coisa é maionese. Pois, então vá. Mete lá. Experimenta, experimenta aí, mete. Legumes. Os legumes. Façam como quiserem, querem pôr mais alho. Os legumes. Se podem pôr o que quiserem. Quer dizer, depois... Os legumes. Os legumes. Os legumes são... Não, não sei o que é que é que faço. Vou experimentar. Olha, tenho que cozer... Portanto, dentro dessa maionese vão pôr mais um ovo, não é? Mais um ovo. Para ver se... O sabor a alho está muito intenso. Ok. Vou pôr aqui já. Vais cozer os legumes? Não há boas. Estão com dificuldade em saber o que é que vão fazer com os legumes. Se vão fazer os legumes salteados, se vão fazer os legumes cozidos, ou se vão fazer cozidos e depois salteados, não sei. Não faço a mínima ideia. Ou se será um cruz e só para pôr dentro da maionese. Podíamos pôr depois. Fazer os legumes salteados. Quem é que ouviu a receita de pôr-de-salvo? O que é que era para fazer com os legumes? É cortar as tirinhas todos iguais para depois cozer. Eles têm que ter todos mais ou menos o mesmo tamanho. Cuidado. Falta-me o pão ralado. O que é que deu? O que é que deu essa maionese? Hum! Vamos ver. Vamos ver o que vai sair daqui. Isso perde o sabor do alho. Será para ter este espacinho? Vai ficar. Onde é que está a colherinha? Aí ela cheira a alho que eu sei lá. Os legumes agora têm que ser cozidos. Está super picante. O que é que se abre pôr para tirar? Não sei. Ela está super picante. Está. Eu ajudo aqui. Ali também estava muito picante. Elas juntaram. Não sei. Tem que se perguntar se elas querem dizer. O que é que fizeram para o picante do alho? Para tirar o sabor do alho. Um ovo. Juntámos um ovo. Mais um. Sim. E quem vai ter outra vez? Não sei. Achas Celeste? Eu não sei se funciona. Ali funcionou ou não? Aqui acho que sim. Pronto. Acho que sim. Ali acho que sim, não sei. Olha, mas vamos deixar assim. Porque ela com o sabor da carne, etc. Pode pôr um pouquinho de açúcar. É? O açúcar anula um bocadinho o efeito da pimenta. E achas que vai ficar muito doce? Não sei. Deixa ficar assim. Eu gosto mais da maionese. Olha, se a maionese nos manda embora, paciente. Quem é que não gosta nem de azeitonas nem de orégãos? Como é que é possível? Eu, azeitonas. Porquê? Não gosto. Não consigo. E azeite, sim. Gosto. Ah, azeite, azeitinho. Mas azeitonas não? Não. Ah. Queres que já comece a pôr essa, Jafri? Mesmo assim, está bonita. Olha. Está bonita. Olha, mesmo assim ficou bonita. E já sabe menos. Hum, nem por isso. Melhorou ligeiramente, assim, muito ligeiramente. Ai, meu Deus. Meninas, 15 minutos. Ai, fina. Muita atenção. Um prato com farinha. Eu não tenho aqui a farinha. Mas vamos fazer aqui um mise en place para podermos fazer os... Olha, mas eu não tenho farinha. A receita podia farinha. Não há farinha? Não. Como é que não há farinha? Não. Ah, não há farinha? Não. Então isto é o quê? Ah, se a farinha mordece. Se a farinha mordece. Isto não é para pôr, isto é só... Ah, eu também é. Não sei, pergunto. É, é. É a sabor. Eu não costumo passar por farinha. É só por ovo e pão ralado. Mas pronto. Vai pôr óleo na... Muito bem. A mise en place aqui feita. Agora óleo para fritar aí bem. E como é que vocês vão fazer os panadinhos? Vão fazer assim desse tamanho? Podemos costá-los. Não sei, estou a perguntar. Quantos panados temos que fazer? São três. São três pratos. Pois, três pratos. Não, isto está muito fininho. Se não, isto não. Nem para a cova de um dente. Pois é. Isso era antigamente quando as pessoas tinham covas no dente, não era? Quando tinham os dentes careados. É engraçado as expressões. Nem para a cova de um dente. Porque as pessoas antigamente não iam muito aos... Ai, mas nós lá em cima no Norte temos expressões para tudo. Ah, mas não é só no Norte. Isso é uma expressão de todo o país inteiro. Penso que é uma... É portuguesa, no modo geral. Eu não sei se os panados já se tomaram do tempero, mas... Eu não provei, foi o sal. Achas que tem sal suficiente, Celeste, o panado? Eu tenho que provar. Olha, dá-me um pratinho que é para eu pôr estes enquanto não vão para a frigideira. Estão bons. Estão bons. Está ali o prato, ali atrás? Bata aqui primeiro. Não, os outros não ficarem bem prensados. Bata aí. Está bem. Estou só a perguntar uma coisa. Thelma. Sim. Isso é o quê? O pepino. Está bem. Está bem. Estou a cozer o nabo? Não vai cozer o pepino. Não, não. Estou a dieta. Ai, santa ingrácia. Então, pronto. A maionese está dentro do frigorífico? Sim. Sim? Agora, aqui o que é que vão pôr? Vão fazer isso é para o panado, não é? Exato. Muito bem. Então, vamos. Faltam 13 minutos, meninas. Não inventem. Bem, temos que apresentar pratos bonitos ao chefe. Exatamente. Que eu é que estou aqui e depois eu é que... Que ele tem um mau feitiço. Os chefes têm todos. Pensam aos gritos. Que aquela coisa. Que medo. Que medo. Também tenho medo dele. Não, aquele é perreiro. Agora vai então. Agora. Ou seja, passaram, deixem-me ver, passaram 17 minutos a fazer o quê? Nada. Quase nada. O nosso está quase. Só a maionese. Eu não vi mais. A maionese faz-se em dois minutos. Menina, dá-me lá aí para fazer já os bifes. Queres o quê? Para panar os bifes. Olha, não queres pôr um dentinho dado ou não? Não. No azeite? Não, 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 não. No óleo? Os legumes. Os legumes já estão todos descascados? Tem, tenho. Não, ainda não está. Não? Deixa-me um. Deixa-me um. Isto é muito. Eu acho que isto bem pratamente é horrível. Não, assim é que não. Faz-me um favor. Vou passar isto para ali. Já não está quente. Porque nem me dá tanto jeito. Para aqui. E lá. Isso é morrinha e nesses casos? É morrinha nesta casa. Não, a senhora cabeleireira, imagina, toda arranjada, não sei o quê. Em casa faz comida ou não? Sempre. Faz todas as refeições a uma velocidade que não imagina. Pois, mas por isso é que... Porque eu tenho um filhote que sai a uma e meia e entra... Sai da escola a uma e meia e entra às duas e meia e vem almoçar a casa. Portanto é tudo a tudo. Então vejo, 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 vejo as receitas que caem do lado de casa. Tenho de confessar, a primeira que vi foi ontem. Ah, foi? Porque quando chegou lá em cima já está aquilo tudo extraordinário. Então pode puxar para trás. Não está. Não está, não está. Se convém que esteja fritinho, que esteja rajodinho. Olha, com óleo quente. Olha, não ferve ainda. Vamos arrumar, arrumar. Ó Cristina, deixa isso. Vamos arrumar. Arrumar e pôr aqui já os... Começa já a pôr os pratinhos ali. Atenção, porque já vem umas horas. Olha, não está quente. Deixa estar. Ele nem sequer está vermelho. Mas está ali já, acho que não sei. Mas assim é noite. Tem que ficar. Vai ficar cheio de óleo. Vai ficar cheio de óleo. Pois, pois vai ficar cheio de óleo. Não, deixa estar. Deixa aquecer. Não é preciso pôr mais nada ali? Talheres, nada? Não, acho que não. É só coisa para pôr já, pôr aqui uma colher de óleo. Então explica-me só uma coisa. Esses legumes que estão aí vermelhos, que parece uma... Isso aí vai ser como? Isto aqui vai ser servido com a maionese. É. Estão precisando de ser passados por... Ah, já percebi. Portanto, vão pôr a maionezinha por cima disso. Exatamente. Ou ali ao lado, ou não sei. É como se fosse uma salada russa. Foi, já percebi. Mais um bocadinho. É como se fosse salada russa. Vou aqui às meninas. Quanto tempo é que falta? O que é que estes legumes estão a fazer aqui em cima que eu estou a ficar preocupado por eles? Eu também. Eu estou a ficar preocupado com os legumes. E vocês têm um tacho que não tem coisa. O que é isto? Legumes! Legumes! Olha, põe para aqui, mãe. Para aqueles legumes. Ou não vão pôr aí? Não sei, se calhar podem não fazer. Eu vou fazer, cozer, cozerraba. É? Sim, vou cortar feirinho para cozer. Pois. Quer dizer, não sei. Pronto. E o poupino? O poupino? O poupino. O poupino também se coze o poupino? Não sei, não. Muito obrigada. Não. Vê lá. Deixa-te dar aqui isto. Então, o que está aí a cozer dentro é nabo, aipo. Tem aipo também? Não, aipo não. Mas tens de cortar. Eu pensava que era... Ela disse que era tudo cozido. Os legumes estão todos... Não ponhas, Celeste. Eu não ponha. Porque ela disse courgette e cozeram-nos pepino. Isso é courgette? É pepino. É pepino? Então, pronto. Ela não tinha pepino na... Ora, dois já estão. Dois já estão. O terceiro vai a caminho. Está quase. Isto está a correr a... Está a correr lentamente. Oi, oi. Faltam oito minutos e quarenta. Quase. Então, atenção porque quando vocês passam com o... Os legumes põe-se mesmo no fim. Passa-se pelas comadeiras e mete-se no fim. Os legumes já estão. Se passarem por cima dos comandos isso desliga tudo. Pois. Olha, eu vou pôr aqui um papel para tirar o óleo hoje. Qual é o vosso prato favorito? Lasanha. Lasanha. Eu tenho tantos. Eu adoro comida italiana e gosto muito de fazer lasanha. Faço com muita frequência, aliás... E faz lasanha como? Com aquelas... Com as massas. Com as massas já feitas, não é? Compro, às vezes compro fresca, depende. Mas há um prato que eu faço muito em casa, a pedido. E hoje a Mafalda amanhã vai ter uma festa lá em casa, porque ela fez anos. E vai ter lá um jantar com as amigas. E então pediam-me para lhe deixar bacalhau com natas feitas. Hum, também é bom, não é? É o prato frio da minha filha e do meu gel. Eu faço bacalhau com natas, com batata frita. Não faço com batata cozida. Ah, é? Faz com batata... Com batata... Faz com batata frita. Ah, é? Fica bom? Muito bons. Fica assim crocante. Vamos lá, decora-te o pão bem. Falta 7 minutos e 35 segundos. A batata convém ficar crocante e faço bechamel quando refogo o bacalhau. No próprio bacalhau faço logo bechamel. Ah, bom, fica ótimo então. Depois junto das natas, por fim a batata e depois a decoração é a gosto. Muito bem. Ou com queijo ou com pão ralado ou com... E depois vai a gratinar. Vai a gratinar. Ah, que bom. Eu gostava muito de saber a cor desses legumes... Vai ficar... Como é que eles vão ficar? Não, vai ficar bem. Até vão ficar bonitos, não é? Ah, acho que sim. Olha, mas vamos levar até ao fim para... Tirarmos coisas com madeira e para eles cozerem, porque senão não cozem. Por acaso nunca fizemos aqui esta história dos filetes de polvo, mas eu acho que é uma boa receita. É, eu gosto muito. E os meus bifinhos com comelos e natas também. Como é que está aqui deste lado, Nenon? Cuidado, ralador. Muito bem. A louva aqui, cuidado para não se cortarem. Atenção, porque isto é complicado. Vão optar por fazer uma saladinha fesquinha. Sim, está bem. Exato. Já percebi. Saudável, uma salada saudável. E portanto, deste lado já começou o empratamento. Os legumes aqui deste lado estão a ficar vermelhinhos também, que é uma boa. Sim, rosados. Exato. E o que é aí? O que é? O que é? Isto parece um não sei o que tudo descascado. Panadinho. Vocês bateram bem o panadinho? Não panadam o descascado. Bateram bem o panadinho? Não batemos. Não bateram o panadinho. Eu nunca fiz panados na minha vida. Como? Nunca fiz panados. Isabel, diga ali para aquela câmara que está ali. Nunca fiz panados. Aquela, ali, ali. Confesso, nunca fiz panados. Nunca fez panados na vida inteira. Olha só, estão giríssimos. Lindos. Deixa, deixa que o chefe daqui a pouco quando vir isso vai ficar, vai ficar, vai adorar. Há aqui pessoas que nunca fizeram panados. Eu adoro panados. Também, Iuba. As minhas filhas é mais de Peru, eu gosto mesmo dos de Porto. É? É. Ah, eu gosto mais de Peru também. Eu, para mim, Peru e frango é o que eu gosto mais. As minhas filhas também comem. Principalmente a mais nova, a Sandra, eu tenho uma Sónia e uma Sandra. A Sónia é casada, tenho o meu miguelinho e vem aí o Tiago, se Deus quiser. E a minha Sónia gosta de Peru. A Sandra gosta de frango, mais frango. Este. E o meu marido é mesmo mais o porquinho. Mais o porquinho. Os barilhos normalmente são sempre mais porquinho, não é? Não, não, o meu não. Ah, não? O meu também não é. Nem todos, nem todos. Não, não, não. Olha, o meu gosta de bacalhau e peixinho. Meninas. Sim. E bem, este coiso está maravilhoso porque tem ali uma poça de óleo. Vira, vira, vira. A poça de óleo que é maravilhoso. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira, vira. Não, mas está sabendo. E aqui está descascadinho. Está lindo? Vai estar saboroso, de certeza. Ora, quanto tempo é que temos? 4 minutos e 29. Em 4 minutos temos que fazer o empratamento. Estira, tira, tira. Estira, tira. Ok? Deixa esfriar, deixa esfriar mais um bocadinho. A maionese. Não, já está friinha. Já está friinha. Quase um minuto. No último minuto, tá? É molho. Está feito? Assim, tipo molho. Não, não, não. Ai, queres pôr por cima. Ok. Não, isto aqui é gourmet, como diz o outro. É gourmet. É assim, eu tenho uma máxima. Eu naquele empratamento... 3 minutos e 48. Procuro fazê-lo bem. Até parece que temos aqui um batalhão para comer. E cozinhar com gosto, porque sem gosto... Peraí, peraí, peraí. Passava uma fomeca. Não, mas... Deixa-se arrefecer. Não, não é preciso, não é obrigatório pôr-se em cima. Quanto tempo falta? Olha, digam-me só uma coisa. Este prato aqui porque é que não tem? 3 minutos. Não, já vai, já vai, já vai. Vou ligar isto. Já vai. Eu e o chef hoje, vamos ver qual é o panado que vamos comer. Não conheço este chefe. Este chefe... Este chefe é todo ele, é todo... É todo? É todo ele. Pronto. Nós queremos o chefe por ele todo. Todo ele. Pois. Bem, mas esta, digamos, este... Mise um pouco. Como é que se chama aquele jogo? Aquele... Este micado. Este micado de coisa é maravilhoso. Já está, é o terceiro pedido. Vamos, aqui, deste lado. Ok. 2 minutos e 49. Aquele micado está muito bonito. Este aqui está mais atrapalhado. Está muito bom. Nós damos ao chefe mais bonitinho. Isto é gourmet. Ah, é gourmet. Já percebi. Ainda sobrou este. Olha, meninos, faltam 2 minutos e 20 segundos. Ai, Telminha, olha... Olha, eu acho que já está, minha mulher. Está, está. Olha, a maionese, porque senão sem maionese é que não. Ah, ok. Onde é que está a maionese? Está aí. Olha, vê lá os legumes. Tira os legumes, tira os legumes. Rápido, rápido. 2 minutos a partir de agora. Telminha, tira os legumes, que eu faço o resto. Ok, está. Portanto, eu já percebi que aqui há uma mistura de salada... Legumes. De legumes. Isto está temperado ou vai ficar temperado ou não? Pergunto. Ah... Pergunto. Não, temperado, se calhar com a maionese. Ah, com a maionese, muito bem. E vão pôr, para além disso, os cozidos ali ao lado, é isso? Exatamente. Muito bem. Tudo isso num minuto e 35. Exato. Eu pensei que é pior. Telminha, escorre bem os legumes. Não, ajuda-me aqui. Se faz favor. Aqui depois. Vem. Agora separamos para pôr no prato. Vamos lá. Estas coisas. Isto se encaixa daqui. Agora pões um e cada dessas rodelas. Um minuto e 13. Estou assim, pobrinha. Sem minuto. A quantidade do panado. Queria estar postando um nadinho mais de... Chega de folha. Queres um bocadinho mais de maionese? Quantidade generosa. Chega. Não sei, vocês é que sabem. Está bom, está bom, está bom. E agora onde é que vão pôr os legumes? Decolado. Vem aqui, não. Isso. Vão pôr cru e cozido, não é? Sim. Está bem. Se calhar separado. Chega melhor. 35 segundos. Antes do tempo. 35 segundos, meninos. Está pronto. Vamos embora. Entramos nos 30 segundos finais. Vou buscar um... Não tenho aqui um pano. Está bom. Não podem ficar de costas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 15 segundos. Com a mão mesmo. Com a mão que é a minha. Ah, com a mão que é... Está quieto. Estão a limpar tudo ali daquele lado. Vamos embora. Vamos. Os verdes. Vamos. Os verdes. Vamos. O tempo está a terminar. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Não faz mal. Terminou o tempo. E os pratos estão feitos. Os pratos estão feitos. Calma. Respirem. Deficuldades. Meninas. Deixamos aqui a cozinha. Meninas vencedoras da última. Telma e Isabel. Este foi mais fácil. É mais fácil. Este foi mais fácil. E acham que fizeram melhor figura nesta ou no outro? O anterior. Vamos ver. Estão contentes? Sim, sim, sim. Muito bem. Vamos ver então o que é que vai acontecer. As meninas, como é que estão? Já abraçadas, celestes e cristinhas. Realizadas. Ficou bonito. Realizadas. Os filetes estão douradinhos. Espero que estejam saborosos com o teu sabor. Muito bem. Então, ok. Então as nossas anfitriãs, de alguma maneira, já conhecem os cantos à casa, podem sair. As meninas vão atrás. Está bem? Só o seu favor. Vão as quatro conversar lá para trás. E eu entretanto, o que é que vou fazer? Vou chamar o chefe Rodrigo. Chefe Rodrigo, temos a mesa posta. Venha. Chefe Rodrigo, como é que estás? Então. Diz-me lá. O que é que te cheirou quando entraste aqui na cozinha? Confesso que não me cheirou assim. Não me cheirou nada bem. Não me cheirou bem. Não, não me cheirou a nada. Ah, pois nem um fritozinho. Talvez. Um frito. Um frito. Pergunto eu. Há alguma ciência num panado? O panado, desde o tempo em que se tempera e o tempo que pode ser temperado ou não, influencia o sabor. Depois também se ele é fininho ou não. Depende do corte da carne. E se estamos a falar de carne, se estamos a falar de peixe, também difere o tempo. Porque é na acidez do limão que ele pode cozinhar mais ou menos. E a farinha sim ou não? Sim, a farinha para agarrar depois o ovo e o pão. Porque há quem não use farinha. O põe só no uido. Mas não é a mesma coisa, não é? Não. Não é a mesma coisa. Muito bem, então já percebeste que são panados, no caso de Peru. Acompanhados com os legumes e com uma maionese feita aqui. Maionese feita... Ah, pois é. Aqui não há cá maionese de... É caseirinha. À séria. É à séria. Vamos começar aqui. Vamos ver se a maionese foi feita com óleo ou com azeite. Ou com azeite. E também como é que tu o fazes, não é? Como é que isso é que é importante? É... Quer dizer, é importante no sentido... A textura não está assim tão mal. À primeira vista, temos legumes de várias formas e por vários sabores. Portanto, há legumes. Porque houve uma dúvida nessa. Aqui é nabo? É nabo, é. E aqui é peterraba? É peterraba. Aqui temos peterraba cortada. Pronto, é para provar. Porque... Não, mas aí... Eu acho que quem olha para esse prato percebe que há aí uma grande dúvida. Não há. Ou que há uma... Ou que há uma certa confusão. Não sabem bem como... Não, pois, porque há essa... E se isto faz-se? O cru e o cozido? Ah, não. Normalmente. Podes fazer. Vamos estar por fazer uma saladinha fresquinha. Sim, exato. Já percebi. Uma salada saudável. Aqui está cru, é isso? Aqui está cru, é isso. Exatamente. Com o panado apetece ter essa frescura ou... Ou mais o... Não me choca. Não? Acho que aqui tem uma salada... Não temperada, não é? Porque tem aí a maionese. Claro. E aqui temos os legumes... O que é que achaste a maionese? Cozinhados. Não provei ainda, vou provar agora. Cozinhados e deve ser para provar com o maionese. Que é o que eu interpreto. Ou até se pode pôr o maionese na salada também. O nabinho. Gostas de nabo? Gosto. Mas gosto... Como eu gosto mais do nabo é grelhado. Grelhado? Grelhado. Nem precisas de cozinhá-lo antes, nem cozer nem nada. Cortado, laminado e o grelhado é ótimo. Eu nunca comi. Gosto. E a beterraba deve-se cozer ou não? É porque ela aí está descourada. Eu acho que ela está muito descourada. E o que se costuma usar na beterraba quando se coze... Aqui o que eu faria era cozer os legumes todos primeiro e a beterraba deixava para o fino. E quando se coze usa sempre um fio de vinagre ou uma acidez ou de laranja para lhe tirar o sabor à terra. Está cozida? Está na ponte ou não? Está. Está ótima. Está? Em relação ao ponte está ótima. E ao sabor também não está mal. Não está mal. Muito bem. Vamos provar este. Ok. Pronto. Há uma abordagem diferente, não é? Diferente e mais... Prefiro este empratamento. Parece-me melhor. E de aroma? Poderá ter tapado mais tempo o verde do que o azul? De aroma? Os aromas agora saíram mais neste. Mas o aroma do verde costuma sempre ser assim um bocadinho mais... Aí já não estou de acordo contigo. Aí está, aí está. Gosto mais do vermelho. Diz-me lá como é que está essa maionese, meu bom amigo. Esta maionese não está... Tem mais azeite, um pouco menos de alho. Não está tão pronunciada como a do azul no alho. Eu não costumo pôr alho. Pois, mas há quem goste do alho, não é? A minha maionese eu faço sem alho. É mais suave. Claro. Não ponhas muita pimenta que é para não ficar... E achas que está a saber muito a alho? Acho. E só pus meio alho. Mas também o alho em demasia o que faz é que... Arde, não é? E andamos o resto... Aqui uma boa coisa, porque quando se faz a maionese com alho é retirar o germano do alho. Que é o interior do alho. Que é aquele interior, sim. Sim. Agora vamos provar os legumes. O alho pode-se cozer e pode-se comer também... O alho tem um sabor mais danizado. É engraçado, eu gosto. Também gosto. É refrescante. E o parado. Vou provar agora sem a maionese. Este aqui está a descascar ali um bocadinho. Nota-se ali naquela zona, não é? O azul. Aqui a descascar, aqui... Estão parecidos? Eu acho que no tempero são os dois bons. Mas no pome talvez este esteja um bocadinho superior. Não sei. O azul. O azul menos... Fiquei aqui com uma dificuldade porque... Vou-te confessar, nenhuma das equipas tinha feito nunca maionese caseira. A maionese tem um... Quais são os teus truques para fazer a boa maionese? Acho que há um truque bom... De varinha mágica, digo eu, não é? Para quem talha uma maionese e muitas pessoas talham uma maionese. Que é, quando ela está a talhar, juntarmos-lhe um pouco de água quente. Quase sempre, mesmo nos molhos. Isto serve também para os molhos de frigideira. Nós temos um molho quente e ele deslaça. Chamamos deslaçar. Se adicionarmos algum elemento frio, neste caso uma manteiga bastante gelada, ele tem tendência a unir as partículas. Se nós temos um molho frio, que este é um molho frio, o que é que vamos juntar? Água quente. Então, quando ela... Mas como é que tu colocas no copo da varinha mágica? Um copo da varinha mágica e ela começa a deslaçar. Um ovo? Metes um ovo? Eu que faço sempre ponho ovo, sal, limão. Gosto bastante de limão na maionese. Até mesmo uma gesta da frescura. Pimenta. Alho sem o germano. Não precisa de muito alho. Alho sem o germano. E logo há altura toda do azeite ou não? Não costumo pôr. Põe um fio a cair lentamente. Não pode é cair agora um bocado, depois um bocado, o fio lentamente. E depois é importante incorporar ar. E como é que se incorpora ao ar? É com o copo bem fixo nesta mão. Quase sempre precisamos da auxílio de outra pessoa para fazer a maionese, para fazer esta técnica e depois agarra-se com esta mão bem. Já não há mais mãos, a menos que sejas um pouco. Pois, e depois para incorporares o ar tens de puxar a varinha acima e abaixo para entrar o ar. O truque da água quente é super importante para as pessoas saberem, que muitas pessoas não sabem, mas pingar a água quente na maionese, porque ela está fria, juntas à água quente ela une. Muito bem. Já tomaste a tua decisão? Já, já, já. Atenção, os pratos estão bastante... Parecidos. Parecidos. De sabor também, estão quase iguais. Engraçado, fizeram as duas maionese com azeite. Não deveria haver óleo na cozinha. Ah, havia. Havia. Preferiam fazer com azeite, mais saudável. Mais saudável, se calhar. Depende. Temos que perguntar a elas. Pronto. E gosto destes legumes, estão cortados de uma forma que eu particularmente gosto. Gosto desta salada que tem frescura. Há aqui o iPad à frescura. Portanto... Muito bem. Não chegas lá. Nem eu próprio cheguei lá. Muito bem. Então, por qualquer forma, já tomaste a tua decisão? Podemos chamar os concorrentes? Força. Muito bem. Então, vamos comunicar a decisão do chefe Rodrigo Castelo. Chegou o momento em que vamos ver. Degustar, já o fizemos. E vamos aqui julgar o panado das meninas. Aqui apresenta-vos o chefe Rodrigo. Olá. Chefe Rodrigo. Olá. Antes que aconteça mais alguma coisa, quero dizer que há pelo menos três pessoas aqui que nunca na sua vida fizeram uma maionese. Não. Agora entendam-se com elas. Nunca fiz. Nunca? Nunca. Não houve ajudas, não é? Não. Só lá de casa. Sim. Sim, exatamente. Muito bem. Vamos começar então por vocês, que são estreantes. Sim. Qual foi o prato que fizeram? O de lá. O verde. O verde. Muito bem. Como é que correu? Bem. Sim. Estamos habituadinhas a fazer o panado, os legumes nem tanto. A maionese. Tive a sorte de ser ela a fazer, começar ela, senão estava mais... Era mais difícil. Não talhou nada? Não. Não. Calhou bem à primeira. A única questão foi que realmente eu, na minha maionese que faço em casa, porque é assim que eles gostam, não coloco o alho. Em relação ao vosso prato, eu gostei da forma como cortaram as maioneses. Há uma que sobressai mais o alho do que a outra. Mas aqui, gostei da forma como cortaram os legumes e como brengiram os legumes. E o Aipo trouxe alguma vescura aos legumes em si. O Aipo é um legume anisado e que tem alguma vescura. Em relação ao panado, de facto, vê-se que faz empanado. Está bem panado e bem temperado. Às nossas meninas do último programa. As nossas vencedoras, chefas. Olha lá como é que trata as nossas vencedoras. A maionese foi difícil. Outro truque para eu não se notar tanto o alho. Podem fazer... É para não pôr. Não, mas eu gosto de dar a maionese. Eu também gosto. Não, porque até para determinados pratos o alho dá-lhe ali. Não, acho que é... Agora, também há formas de usar o alho. Então é dar-lhe um golpe sobre o comprido, retirar o germe ao meio... E se quiserem fazer outra coisa ainda, como brinjiram os legumes, podiam ter brinjido também o alho um bocadinho. E retiraram um pouco de agressividade. E aí sim. Aí já usava o alho. Aí já usava. Muito bem. Tanto numa maionese como noutra, tanto na verde como na azul, eu colocaria mais limão. Mais acidez. Ah, sim. Para tirar aquele enjoativo do azeite. Sim, sim, sim. E ia ficar bem. Eu achei que precisava de qualquer coisa mais. Mas não sabíamos o quê? A vescura no vosso prato, no azul, vem dos legumes crus. Nos brinjidos. Descaram um bocadinho à cãe, mas fomos buscar a vescura na salada. Pronto. No panado. Também está temperado a gosto. Os meus parabéns. Obrigada. Obrigada. E para vocês também os meus parabéns. Obrigada. Ok, então já temos os dois pratos. O chefe já ajuizou e agora as nossas meninas de Pedroso queriam ganhar 200€ e as nossas meninas Isabel e Telma queriam ganhar mais 200€ para fazer os 400€. Agora, está tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, que é como quem diz, nas mãos do chefe Rodrigo. Chefe, podemos anunciar? Vamos embora. Quem é que será? Preparadas. O vencedor. Temos que ir para as notícias, chefe. E parabéns. Era o meu objetivo. Era passar uma muito bem. E quem passa uma pode passar também muito mais no seu caso. Eu sei que passa todos os dias, de segunda à sexta-feira. Parabéns. E eu halto.